E os irmãozinhos achando que era um hino, rapaz, tudo amém, 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 tudo contente. Ah, mas eu posso fazer versões com esses músicos. Ah, tá bom. Hoje é sexta-feira, dia de reuniões. Pego o meu inário, alineo o diário e a versão restauração. Olha o pó que tá nesse rio. Tá burro em madeira, vou para a chua, boto para a Lucas, e vou pra Marcosetã, ganho com mais visão. Ficou, ficou pra trás? Palavra, 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 palavra. É porque tem coisa que o senhor tá renovando pro Mondog que não tá escrito lá, né? Ah, tá. Mas ela é muito boa as referências dela, né, Sori? Sim. Você já leu? Eu tenho uma, eu não li, eu li. Então, assim, a referência.